Querido Jesus, eu quero apresentar nesta manhã todas as crianças do mundo, Pai. Eu apresento o Senhor Iraque, que está em guerra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quantas crianças sendo bombardeadas. Quantas crianças em tantos estados e países morrendo nas calamidades, nas guerras, fomes. Mas Tu és o Deus que pode ter visto, Senhor, nessa causa. Eu te clamo pelo Brasil. Pai, dia 1º de abril nós teremos um clamor pelo Brasil. E eu quero pedir ao Senhor, visita nesta manhã cada criança, porque elas são o futuro, futuro Senhor da nossa terra. Livra as crianças dos ataques das trevas. Cobre-as com o Teu sangue e as abençoa. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.